Fala galera, vídeo de hoje, estou de volta aqui na Flipbike para fazer o serviço na mountain bike, vou colocar o insert de pneu Izappa ou protetor de aro, Izappa, válvulas Aristop 2.0 e selante Pirelli P0 dá uma olhada nisso protetor de aro prime da Absolut aí aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, Absolut Prime 29 de 2.1 até 2.6 largura mínima do aro 20 milímetros e aí é aquele esquema, protetor de aro furou o pneu, perdeu pressão então, isso aqui protege para você rodar um pouquinho e voltar para casa sem ficar no meio do caminho e também permite que você ande com pressão mais baixa no pneu protegendo o aro, porque aí o chão aqui bate isso aqui absorve e o aro vai estar nesse lado aqui esse vinco aqui é o vinco que fica encaixado lá no aro então, protetor de aro aqui temos selante P0 para pneu tubeless esse aqui está escrito que é Road mas de acordo com o pessoal da Izappa pode ser usado no mountain bike, então eu trouxe dois cada tubinho tem 60 ml, então vai 120 em cada roda o pessoal da Aris Top me mandou válvulazinha 2.0 deles e aí é legal aqui, porque ela ó tá vendo, ela é diferente não é aquela válvulinha curtinha tipo essa aqui ó tá vendo, essa aqui dentro da caixinha que é a tradicional, curtinha, que entope fácil essa aqui é a 2.0 deles que é um sistema diferente que da conta com eles não entope fica a dica aqui ó use o cupom ARIS TOP CLIENTE 10% de desconto vem nessa caixinha adesivinho e aqui na embalagem o parque agora vamos para a montagem aí galera, aproveitando que está montado vou mostrar para vocês é como se você estivesse andando com a pressão baixa e aí quando o aro pega numa pedra a roda pega numa pedra ou numa quina o protetor tem esse papel aqui de proteger qualquer pancada aí você pode andar com a pressão de pneu bem baixa sabendo que o protetor vai cumprir o papel dele e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se o protetor de aro encostar lá na válvula Ele não entope a válvula Porque ela fica fechada No sistema tradicional Ele chega lá e fica empurrando o selante E aí vai travando e vai dando errado Então, esse sistema é muito legal Vamos ver na prática agora Uma outra informação boa dessa válvula É que por ela ser muito aliviada internamente Ela tem indicação de pressão de 15 PSI Até 55 PSI Então, não é legal andar com a pressão mais alta que essa Porque a válvula pode não aguentar Recapitulando Válvulas Airstop instaladas Protetor de aro Absolute Instalado E selante P0 Instalado Agora é rodar Com a pressão baixa E ver como é que vai ser o comportamento Desse protetor de aro E também do selante E se essa válvula também entrega o que promete Beleza? Nos próximos vídeos Eu solto um review Do que eu achei dessa configuração A gente fica por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta, curte, compartilha Muito obrigado pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima